É você da caixão É você da caixão Safada vai sentado no clima Ela gemeu quando botei dentro Boca do cara, ela não tapa no vento E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Chapada de ré de limbo, a novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta na maldade, vai E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai por cima Ela vai sentando, vai, sentando, sentando, ela vai sentando Devagarinho ela vai pra cima, chapada de ré de limbo Ela gemeu quando eu botei dentro Com cantucado eu não tava no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Com cantucado eu não tava no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Toma, 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 toma Já poussou da caju Senta essa pressa Combra um disparar Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Ramon no Beach Ramon no Beach Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna, Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Não para não Balança a boninha, Bruninha Eita, Bruninha Bruna E tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Bruna, Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Balança, balança Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna e a barulha pensa Que é automático quando mexe sem parar Balança, balança Balança, Bruninho Bruna, tchum Amor no beat, hein? Bota pressa, atualizei Mais um sucesso no Brasil Japãozinho Amor no beat, hein? Deus na frete, zé Desde quando você se foi? Que dó é demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor volte pra mim Princesa Por favor volte pra mim Já não aguento Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Mas aí eu volto A dizer amor E eu digo assim Princesa Por favor volte pra mim Eu te amo meu amor Essa vai pra todas as princesas do Brasil MC Marcinho Rio Atãozinho Ramon Lubit Desde quando você se foi? Que dó é demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Princesa Por favor volte pra mim Princesa Por favor volte pra mim Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Mas aí eu volto A dizer amor E eu digo assim Princesa Por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim Oh 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 De rio a pozinha da casa Oh Oh Separa minha mão Acabou, acabou porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu amo você, tu precisas saber Não podes me deixar Por que que tu me trata assim Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração Tô sofrendo de paixão Não faz isso comigo, não Acabou, acabou porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu amo você, tu precisas saber Não podes me deixar Por que que tu me trata assim Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração Tô sofrendo de paixão Não faz isso comigo, não O meu, meu, o meu coração Tô sofrendo de paixão Não faz isso comigo, não É na pegada do Japão Por que tu quer me deixar, mula O meu, o meu, o meu, o meu coração Eu estou sofrendo de paixão Tô no rolo Tchô 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 Maridão rolando e o boi caindo na faixa O Marte do Sertã é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo bimbo O Marte do Sertã é a vagueada Maridão rolando e o boi caindo na faixa Levanta a pueira, minha irmã Vamos, vamos Para minha vagueira, uma do parque, Maria da Luz Tchô, tchô E o dia foguzinho da caixa, o ô Alô, Maurinha, se arruma Tô passando pra te buscar Vai de rolê no interior Tá rolando um astelã E todo mundo crazy, maior animação Um forró com rio e tocando no paredão Todo mundo crazy, maior animação Um forró com rio e tocando no paredão O Marte do Sertã é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo crazy O Marte do Sertã é a vagueada Maridão rolando e o boi caindo na faixa O Marte do Sertã é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo crazy O Marte do Sertã é a vagueada Maridão rolando e o boi caindo na faixa Maridão rolando e o boi caindo na faixa Vai trabalhando e vai descendo Vai descendo, vai descendo, trabalhando A representação do Parque Aras É o Mano da Tavares Estamos juntos E a pãozinha da caixa, o ô O nome dele é Ramonubi Vai trabalhando e vai descendo Pegando a cora do burro Na representação do Parque Aras É o Mano da Tavares Sem para doutor Alexandre, meu irmão É o Japãozinho Matheus Alves, o vaqueiro mais estourado do Brasil A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os bois na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora Vem essa mãe e vou embora Puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade Depois que puxaram o boi eu levo ela pro caminhão Oi, se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem e só veja o rastro da bola Oi, se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os bois na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora Vem essa mãe e vou embora Puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade Depois que puxar o boi eu levo ela pro caminhão Oi, se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem e só veja o rastro da bola Oi, se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro Sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Oi, se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem e só veja o rastro da bola Oi, se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro Sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Brasil para a minha vaqueira Brasil para a minha vaqueira Brasil para a minha vaqueira Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto que nem morão Mato do vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto que nem morão Mato do vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela vai me chamar de meu benzinho Para sim, para minha vaqueirinha Eu sou o cavalo do interior Sim, para minha vaqueirã Eu na pegada do Riafã Daquele jeito Rabo no Beach De amor, que coisa absurda Subiu a temperatura Ele é uma loucura Quando ela joga A rapa sem sentimento Rebolando, eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete Palvadinha Que amor, que coisa absurda Subiu a temperatura Subiu a temperatura Ela é uma loucura Ela é uma loucura Quando ela joga A rapa sem sentimento Rebolando, eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete É hoje que tu senta no macete Palvadinha Ela não gosta de romance Só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete Palvadinha É hoje que tu senta no macete Sem compromisso agora E o gosto é de um frio Traz o bacardinha O esminófio O red lead Do rio só quero Embrasar Tomar um bacardinha Virar do mar O rio é só adrenalina Só as gata linda Do rio da de catuababa Na beira da piscina Hoje é só adrenalina Só as gata linda De catuababa Na beira da piscina Hoje é só cadão Do bumbum delas Dá beijo e um gostoso E depois o chão pra ela Hoje é só cadão Do bumbum delas Dá beijo e um gostoso E depois o chão pra elas Hoje é só cadão Do bumbum delas Dá beijo e um gostoso E depois o sol pra ela, eu só quero viajar E me curtir, viver no mundo sem amar O nome dele é Fábio Araújo, meu irmão Tamo junto, meu patrão E o japonzinho da Cachoeira Sem compromisso agora, eu gosto é do frio Traz o Bacardi, o Sminoff e o Red Lake E o Rio só quero embrasar Tomaram Bacardi na beira do mar Hoje é só adrenalina Sou as gata linda, tu dá de catuaba Na beira da piscina Hoje é só adrenalina Sou as gata linda, tu dá de catuaba Na beira da piscina Hoje é só cadão no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só gadão no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cada um no bumbum delas Um beijo e um gostoso e depois um chão pra elas Hoje é só cada um no bumbum delas Um beijo e um gostoso Hoje eu só quero viajar, uau, uau Bebe, curtir, viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, uau, uau Bebe, curtir, viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, bebe Falando a pressão Fábio Araú E o Japãozinho da Cachoeira Acorde é pra tomar gagal, menino Cheguei no bar e avestei aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu dodinho, eu dodinho pra cair Cheguei no bar e avestei aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu dodinho, eu dodinho pra cair Se essa mala, se essa mala, se essa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa rada, com essa rada, com essa rada, com essa rada, com essa rada na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Hoje ela vai rebolar na minha cama, bine Cheguei num bar e avistei aquela novia Cara em arigó, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu dodinho, eu dodinho pra cair Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa rama, com essa rama na minha frente No parri não, hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa rama, com essa rama na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Hoje ela vai rebolar na minha cama, bine Tira, tira, tira,ue, tira... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau Tchau Tava em casa Bolada Brigado com a mulher Falei pra não provocar Que foguete não tem ré Mas ela não me escutou E perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto Hoje é o dia do fico Tava em casa Bolada Brigado com a mulher Falei pra não provocar Que foguete não tem ré Mas ela não me escutou e petugou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim Por que eu fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e solteiro Por que eu fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e solteiro Por que eu fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e solteiro Por que eu fico bebo, fico sem dinheiro Gosto com as rapariga, fico liso e solteiro Quando ela chega balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quando ela chega balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Lasca-te-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding, вáu, avá, avá Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não me magoou o meu coração Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não me magoou o meu coração Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, 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 ai meu dudu, 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 ai meu dudu, 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 dudu Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, dudu, ai meu dudu, meu dudu Dudu, dudu, ai meu dudu, meu dudu Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só, você não me magoou o meu coração Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só, você não me magoou o meu coração Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Simbora Dudu, ai meu Dudu Simbora Dudu, ai meu Dudu Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria Sim, putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria Putaria, sim, putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de 11 horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e vendei de casa Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Tudo isso já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria Sim, putaria, não putaria, sim, putaria, sim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria Sim, putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria Putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria, sim A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de 11 horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e vendei de casa Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria, sim, putaria, sim Botaria sim, menino Já pãozinho da caixa e o erro E a pãozinho da caixa e o erro O brabo dispara e dá Atualizei, menino Daquele jeito Segura a mão do beat Corro Chamando a pegada do Japão Márcio Drive, o melhor pedaço do Brasil Paredão do Sonata, pô jovem Paredão do Rupi O Rio a Noite é nossa, o Rio a Noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas senta pro chefe O Rio a Noite é nossa, o Rio a Noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas senta pro chefe Vem cair no desmantelho Aumenta só aí que hoje a fã é sem limite Aumenta só aí que hoje a fã é sem limite Tem virote, tem uísse, faz bota pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, o Rio a Noite é nossa, o Rio a Noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas senta pro chefe Aumenta só aí que hoje a fã é sem limite Tem virote, tem uísse, faz bota pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, o Geovomim, o irmão que é lá E o jetonzinho da cachoeira Atualizei, menino Receba Aquele jeito O bravo do faridão Aumenta só a música E a voz do da cachoeira A pressão dos paredão, meu irmão Rabando o beat Daquele jeito Vai trabalhar no negócio Vai ter rolê no interior E vai ser muito massa Vai ter varas novinhas Vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta É assim que a gente curta Abra bala e solta o som Na beira do assim Vai ter rolê no interior E vai ser muito massa Vai ter varas novinhas Vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta É assim que a gente curta Abra bala e solta o som Eu disse para e não Mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa, hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa, hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa, hoje tem japãozinho na roça Rasga meu sereno, pare não, meu irmão Drabando o beat, o japãozinho da caixone Pare não, bisonado, tamo junto Vai ter roleiro interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curta Abra malo e solta o som na beira do assunto Vai ter roleiro interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curta Abra malo e solta o som na beira do assunto Paredão, mulher gostosa, hoje tem revoada na roça Paredão, mulher gostosa, hoje tem revoada na roça Paredão, mulher gostosa, hoje tem japonzinho na roça Paredão, mulher gostosa, hoje tem O nome dele é Ramonovitch Eu tô na caixa o rato, mas tem uma boca aí Se falar pra eu voltar, olha vou ter que ir Vai aquela cama, aquele cupo, aquele gemido gostoso Que loucura de sentada de quatro pedindo vai tomar, toma, toma, toma Vai aquela cama, aquele cupo, aquele gemido gostoso Que loucura de sentada, toma, 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 vai, 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 vai Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Daquela que cada braba, daquela surrada e rabada Daquela boca tarada, ai, 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 safada Daquela que cada braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada, eita, que bichinha malvada Chico na cachorrada, mas tem uma boca aí Se pede pra eu voltar, olha, vou ter que ir Pega lá, calma aquele corpo, aquele geme do gostoso Que loucura de sentada, que louco pedindo, bota vai de quatro gostos Pega lá, calma aquele corpo, aquele geme do gostoso Que loucura de sentada, que loucura de botado, eu vou lá de novo Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Daquela que cada braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada, eita, que bichinha malvada Daquela que cada braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada, eita, que bichinha malvada Daquela boca tarada, eita, que bichinha malvada Essa aí já é safadinha Daquela que cada braba Tô no pião de vida louca, tô de muletom Vituca, acabou meu plantão na boca Eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve nas novinha Se trombar com os coxinha, eu falo que sou MC O maluqueiro Favelado, bem trajado, e o bolso com o dinheiro Tô fumando óculos com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é guito vivo nos caminhos estreitos Eu de quem nasci pros coxinha, que sou suspeito E que se fuda, brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado, contra o estado O ditos quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, na perda pro meu lado E que se fuda, sai do chão e só cruz pra É fogar nos bota, de meiota Troca as rotas pras casinhas do mar Na Zona Leste sempre é nóis que tolta Eu tô no meio que tol, é fogar nos bota De meiota, troca as rotas pra casinha do mar Na Cachoeira sempre é nóis que tolta Minha Zona Leste é meu que tol O Nubia teve vida louca, tô de muletom e toca Acabo meu planto na boca, vou pro baile curtir Destino é casinha, dançar o vinho na novinha Se trombar com os coxinhos, eu falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado e o busto com dinheiro Tô fumando, é com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nasci, de jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito, mas espírito Nós é gueto, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos, eu sou suscrito E que se fuda, não tá aqui, bota a cara aqui O cisne aguenta tudo que eu vivi, imagino que eu vi E nós só vê tipo de coisa que só sabe quem é daqui O menor cresce revoltado Contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se fuda, sai do chão e solta os pra... É fuga nos bota, que miota troca e rota pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal É fuga nos bota, que miota troca e rota pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal E o riadãozinho da cachoeira Fica fina grana, fica fina grana Da minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseiro O que eu consigo眩 community é Mitchell Do que eu consigo E eu tô no meio que tal Jornalista, meu pai, mais aposentado Vitãozinho Burrapo dos paredão É ma irmã Atualizei aquele gi Ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, curta e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelou de coco lá no copo O uísque foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga linda assim Inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim tá consciente Eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogão do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogão do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Uhul E ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, corte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelo de coco lá no copo O uísque foi pra mente, só não perde o foco Pra ficar desde quando joga linda assim, inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando Chama o rogo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando, quicando e me olhando Chama o rogo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber E eu quero te ver sentando, quicando e me olhando Chama o rogo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Pãozinho da caixa Pãozinho da caixa Pãozinho da caixa Atualizei, menino Daquele jeito Repertório novo E olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Pãozinho da caixa E olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Pãozinho da caixa Pãozinho da caixa Eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora beber, manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber, eu tenho certeza que não vai se arrepender Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora beber, manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber, eu tenho certeza que não vai se arrepender Bora zoar, bora beber, manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber, eu tenho certeza que não vai se arrepender Tchau Eu e o Giafãozinho O nome do Giafãozinho O nome do Giafãozinho Pega meu paredão, sinto o som dessa pressão A galera quer beber, toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer E no outro dia, começa de novo Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Hoje eu vou beber, menino Vou pegar meu paredão Sinto o som dessa pressão A galera quer beber, toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer E no outro dia, começa de novo Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, meu irmão Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira 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 Vou pegar meu paredão Atualizei o pendrive com o Japãozinho, menino Parece bom Daquele jeito Alô no beque Japãozinho Japãozinho vai mandar pirar seu psicológico Imagina o bumbum dela movida controle remoto O poder do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar comando pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela pra começar a mexer O comando do bumbum dela pra começar a mexer O comando do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar comando pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela pra começar a mexer Dois pro lado Um pra cima Meia lua Aperte o ar O comando do bumbum dela pra começar a sentar Senta, senta, vai Senta, senta, vai Caralho Boa